O que nós estamos tratando aqui é um assunto crucial para o país, gente. É um assunto crucial, vocês não têm ideia da importância disso aqui. Tem, olha, um livro de história, vocês pegarem um livro de história, pé daqueles antigos, tá bem poeirado mesmo, grosso, bem poeirado, capa dura. Vocês vão ver que tem uma porrada de países aí, várias sociedades, que não davam valor às armas, não davam valor à defesa. Viraram nota de rodapé, porque não estão mais por aí, já não constam mais no mapa. Então a gente está dando um alerta para vocês, pessoal, é um alerta. Isso aqui a coisa vai muito além, muito além da Vibraes. Nós estamos falando da manutenção da soberania de um dos países mais ricos e cobiçados do mundo.